Fala pessoal, beleza? Aqui é o Big, e sejam bem-vindos do Big Tech, seu canal de tecnologia no YouTube. Hoje vamos ao preview do BlackVue P10000 Pro, então, vai pro vídeo. O P10000 Pro é fabricado pela BlackVue e roda Android 7.1. Ele vai ser lançado dia 17 de maio de 2018, e o link da pré-venda tá aqui na descrição do vídeo. Ele possui uma tela de 6.0 polegadas, de resolução 2160x1080, tecnologia IPS, não possui nenhum tipo de proteção na tela, e o PPI é 402. Seu processador é o Helio P23, fabricado pela MediaTek, de 8 núcleos, 4 de 2.0, 4 de 1.5 GHz. A GPU é a Mali G71 MP2. Suas câmeras, ambas fabricadas pelo fone, tanto a traseira quanto a frontal, traseira de 16 megapixels, com uma auxiliar de 0.3, e a frontal, 13 megapixels, com uma auxiliar de também 0.3. Vale lembrar que ambas possuem um recurso de flash, e a traseira de 1080p a 30 fps. Ele possui 4GB de RAM, do tipo DDR3, numa frequência de 640 MHz. Memória interna de 64GB, expansível até 128. Ele possui aquele esquema da baia híbrida, ou você coloca dois chips, ou você coloca um chip e um cartão microSD para expandir a memória, o Bluetooth é 4.1, Wi-Fi é o ABGN 2.4 e 5 GHz, possui GPS e GPS GLONASS, 4G que funciona no Brasil, e entrada Type-C para carga e transferência de dados. Na parte de sensores, ele possui de proximidade, sensor de luz, acelerômetro, bússola, giroscópio e o biométrico. Sua bateria possui 11.000 mAh, fabricada pela BAC, com uma entrada de energia de 5V e 5A, possui quick charger e a bateria não é removível. Seu design conta com botões virtuais, um corpo em metal e vidro ou couro, depende da cor dele, alto fonte na parte de baixo, disponível nas cores preto que tem a traseira em vidro, cinza que tem a traseira em couro, ou prata que tem a traseira em vidro também, e o peso é 293 gramas. Ele está saindo na casa dos R$ 850,00, nos links na descrição e também no primeiro comentário, e seu primeiro pro é o seu processador, o Edge P23, que além de ter um ótimo desempenho, tanto em tarefas do dia a dia quanto em jogos, ele possui uma ótima eficiência energética. Sua memória RAM 4GB vai ajudar a manter a operação do sistema Android o dia inteiro, se você se preocupar com o sistema travando ou com seus aplicativos apresentando lentidão. Suas câmeras, seu sensor traseiro da Sony, o MX298, o seu frontal, o MX135, são ótimos sensores, eles equipam, por exemplo, o OnePlus 3 e a versão normal do OnePlus 3. Eles proporcionam ótimas fotos e também gravações com bastantes detalhes, principalmente o seu sensor traseiro, o MX298, que já vem em até 1080p, 30fps. Outro ponto que não poderia faltar é a sua bateria de 11.000 mAh fabricada pela Bach, que em conjunto com o Edge P23 vai te garantir mais de um dia de uso de telefone, sem problema nenhum. Junto com o seu carregamento rápido de 5V e 5A, você vai carregar o celular em mais ou menos umas 2h40 até 3h30. Depende se você vai usar ou não o celular carregando. E por fim, o seu Android 7.1 que vai ser atualizado para o Android 8.1 Oreo. Os contas ficaram que ele não possui proteção na tela, se você é uma pessoa que liga para o celular ter ou não Gorilla Glass, e que ele não tem entrada de fone, e também pelo fato de ele não ter entrada de fone P2, te obrigando a usar um fone Bluetooth, que é uma opção também, ou um fone Type-C que tem a melhor qualidade de áudio. Mas então, você compraria o Blackview P10.000 Pro? Responde no card ou nos comentários, vale lembrar que o link dele está aqui na descrição e também no primeiro comentário. Então foi isso, se você curtiu o preview do Blackview P10.000 Pro, deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreve, vale lembrar que o canal tem um grupo no Facebook e também no WhatsApp, onde dou cupom de desconto e tiro dúvidas dos celulares que aparecem aqui. O link está na descrição do vídeo, mas foi isso, valeu, falou e até a próxima.